E essa vai pra meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Rob e Sucedês de São Paulo E por aí meu parceiro Cidade de Pissamar, vamos beber e chorar na mesa de um bar Paro o meu carro na mesa de um bar Põe um de um bainha pra tocar Mulha pintada de mil, Luanzinho, Moraes Pra só vez aumentar, Gaironi e Cigano No som do carro, amado Baselho Eu tô bebendo pra esquecer a mágoa dessa mulher Oh, gassonete, desce uma gelada Que hoje eu bebo pra fogar as mágoas E essa bandida me fez Oh, gassonete, desce uma gelada Que hoje eu bebo pra fogar as mágoas E essa bandida me fez E essa mulher me fez Oh, gassonete, desce uma gelada Que hoje eu bebo pra fogar as mágoas Oh, gassonete, desce uma gelada E essa bandida me fez E essa bandida me fez Sofrência danada Apogada Obrigado.